Informação quentíssima acaba de chegar no Palmeiras. Mas antes de te contar o que aconteceu, mostre que você é um palmeirense raiz e clique no juinha. Pronto. Agora vamos para a notícia. O entendimento não só da torcida do Palmeiras, como também do treinador Abel Ferreira, é que um meia precisa chegar para dividir a responsabilidade na criação com Rafael Veiga. Um nome que se aplicaria perfeitamente nessa função seria Maurício, do Internacional. Desde a saída de Gustavo Scarpa, no fim de 2022, e que hoje defende o Atlético Mineiro, o Camisa 23 vem sendo o responsável pela criação do Alviverde Paulista. Um exemplo disso ficou evidente na partida da última quinta-feira, 8. Na vitória de 2 a 0 sobre o Ituano, com gols de Rony e Flaco Lopes, o meia acabou substituído durante a partida por Abel. Acontece que o jogador que acabou entrando em seu lugar foi o jovem João João. Um jogador do próprio elenco acabou tendo uma atitude que pode deixar entendido sobre uma possível vinda de Maurício para essa temporada. O responsável por isso foi Hendrik. Se você quer continuar recebendo notícias do Verdão, clique no botão do like. Atacante faz publicação, mas apaga. Os dois jogadores estão representando a seleção brasileira Sub-23 no torneio pré-olímpico. Inclusive, o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 1 nesta quinta-feira, e Maurício fez um dos gols. O camisa 9 do Verdão acabou fazendo uma publicação misteriosa em seus stories, no Instagram. No post em questão, ele deixa entender que o jogador do Internacional pode estar vindo para o Palmeiras. Verdão de olho no mercado da bola. Mesmo com o nome de Maurício repercutindo, outro jogador já tem acordo para ser reforço do Palmeiras. Rômulo, que vem se destacando pelo Novo Horizontino, será reforço após a disputa do Campeonato Paulista. Abel Ferreira também desejaria um atacante mais experiente. William José, do Betis, da Espanha, poderia ser esse nome. O jogador tem passagens no futebol brasileiro por São Paulo, Santos e Grêmio. Enquanto isso, o maior campeão nacional segue focado no Campeonato Paulista. Após a vitória contra o Ituano, a equipe chegou aos 13 pontos e se manteve como líder absoluto do Grupo B, com um jogo a menos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. O que você acha disso tudo? Me conta nos comentários. Clique no botão do like e se inscreva no canal para receber as próximas notícias. Até a próxima!